Questão de Direito Constitucional da OAB, Banca FGV, Exame 30, essa prova é de 2019 e a questão fala um pouco sobre a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC. Ela diz o seguinte, em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito proferida no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, com eficácia contra todos, eficácia erga-hôminis e efeito vinculante, declarou que a lei federal que autoriza o uso de determinado agrotóxico de cultivo de soja é constitucional, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados, visando proibir, em todo o território nacional, o uso do referido agrotóxico e, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Diante da hipótese narrada, assinarem a afirmativa correta. Alternativa A. A superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, deve ser feita pela via da emenda constitucional, ou seja, como fruto da atuação do Poder Constituinte derivado reformador. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade. Alternativa B. Embora as decisões definitivas de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, a Constituição de 88 veda a discussão da temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de inconstitucionalidade. Alternativa C. Como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e sede de controle concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, não poderiam ser apresentado projetos de lei que contrariasse questão já pacificada pela Suprema Corte, cabendo sua impugnação pela via da reclamação constitucional. E a alternativa D. O Poder Legislativo em sua função típica de legislar não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade, de modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará na superação ou reação legislativa da jurisprudência. Quanto ao gabarito, a gente tem que a alternativa correta é justamente essa última que eu li, a alternativa D. E por quê? Essa alternativa afirma que o Poder Legislativo, na sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. Portanto, o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará na superação ou reação legislativa da jurisprudência. A alternativa A está errada porque sugere que uma emenda constitucional seria necessária para superar uma decisão do STF em uma ADC, em uma ação declaratória de constitucionalidade, o que não é correto, visto que o Legislativo tem liberdade para legislar sem necessidade de uma emenda constitucional. A alternativa B está incorreta porque sugere que a Constituição de 88 proíbe a rediscussão de uma temática já analisada pelo STF na mesma seção legislativa, o que também não é verdade, já que o Poder Legislativo possui autonomia para propor e discutir projetos de lei, mesmo que o tema já tenha sido objeto de decisão do STF. A alternativa C está incorreta porque, apesar das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF em sede de controle concentrado gozarem de eficácia contra todos e efeito vinculante, esse efeito vinculante não atinge, não vincula o Poder Legislativo na sua função típica de legislar. O princípio da separação dos poderes e a dinâmica da democracia asseguram que o Poder Legislativo mantém a sua autonomia para legislar independentemente das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no exercício da sua função de controle e de constitucionalidade. Isso permite que a lei acompanhe a evolução social e previne a fossilização da Constituição. Obrigado. 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 Obrigado.